Eu vou ensinar pra vocês como vocês preparar esse chá maravilhoso, que realmente funciona, tá? Esse chá, eu gosto de dizer que ele tem duas etapas. A gente vai precisar pra gente fazer o nosso chá maravilhoso. É, vão precisar de canela, folha de louro, oréga, cravo da índia e gengibre, tá, pessoal? Ó, uma chica cheia de água, vou colocar aqui nesse print. Aí você vai colocar, tá? Um pauzinho de canela, tá, pessoal? É, nós vamos precisar também de bolo, tá? Uma, é, eu gosto de colocar assim. Vou contar aqui pra vocês, quanta folhinha de bolo? Uma, duas, duas, três, quatro. Quatro já é o suficiente, tá? Pronto, aí aqui é a primeira etapa, a gente vai levar agora por fogão. Pronto, vou deixar ferver, tá? Quando ferver é que a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Agora a gente vai acrescentar o gengibre, que é a segunda parte, é o cravo da índia, tá, que é importante, e o urela. Eu gosto de colocar assim uma quantia, bem de aromorosa. Agora eu vou mexer, vou desligar o fogo, vou deixar aqui abafado por 15, já passou os 15 minutos, né? Vou colocar aqui. Eu não gosto de coar, e fica ao seu critério, tá? Eu gosto de colocar desse jeito aqui mesmo, tá? Posso tomar assim. Meus amores, chá pronto, muito rápido, muito prático, né? E relembrando que esse chá só pode ser consumido pela manhã, em jejum, jamais à tarde e noite. E meus amores, vou ficar por aqui, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E caso que você também queira que outras pessoas vejam esse vídeo, tá? Marca ela aqui abaixo nos comentários e compartilha, envia. E vamos ajudar a Caldeia Matisse, meus amores.